da vacina contra a gripe H1N1. E aqui, como vocês estão vendo, muita gente do quadro de saúde, muitos idosos vieram se vacinar, crianças que vieram de todos os lugares, nosso Zé Gotinha e a vovó Gotinha já estão aqui também, já recebendo as crianças, conversando, para que elas possam ficar tranquilas e assim poder tomar essa vacina que é uma vacina tão importante para a vida. Agora, ao meu lado, claro, ele, nosso secretário de saúde, Romero de Miranda Leão, é uma alegria poder estar aqui, exatamente nos Jebos de Medeiros. É verdade, Socorro. Você que lutou tanto para que inaugurassem essa unidade, com dificuldade, conseguimos fazer uma bela unidade, que aqui faz atenção primária de qualidade à nossa população. Mas hoje é um dia de festa para a saúde pública. Tudo que você pode prevenir é melhor do que curar, né? E às vezes nem consegue curar, infelizmente. E aí nós estamos fazendo, portanto, hoje aqui o dia D para a vacinação contra o influenza, que é a gripe H1N1, como a gripe suína. Quais são os grupos que estão dentro daquele considerados de riscos que precisam tomar essa vacina? É importante que a população compreenda. O Ministério da Saúde estabelece como regra que ela seja feita para determinados grupos onde o risco à vida é maior. E não é para todo mundo, infelizmente. Poderia ser. Ninguém está impedido de tomar a vacina. Mas o SUS, o Ministério da Saúde, só oferta às secretarias que não têm nem como comprar essa vacina um número adequado de idosos em relação a essas faixas etárias. Crianças de seis meses a cinco anos incompletos, idosos a partir de 60 anos, baixou era 65, agora é 60 anos, grávidas, mulheres que tiveram bebê até o 45º dia, são as coérperas até o 45º dia. Acho que são essas faixas etárias, sim. Também populações privadas de liberdade, pessoas que têm doenças crônicas e que têm que comprovar, como diabetes, hipertensão. Então, basicamente isso. Fica fora da vacina, as pessoas têm mais de cinco anos, crianças mais de cinco anos e até 65 anos incompletos, 64 anos. Essa campanha vai até o dia 20 de maio. Obrigado pela participação que você sempre nos dá e que todos tenhamos um dia de sucesso hoje protegendo as nossas crianças, nossos idosos e os grupos de risco contra a influência. Ah, eu não posso iniciar esse bate-papo com o prefeito sem primeiro perguntar, prefeito, doeu? Não. Pode vir todo mundo ser vacinado, porque não dói, não. É uma coisa que salva a vida. A Manaus é bicampeã em vacinação. Sempre termina as campanhas de vacinação na frente dos outros estados. Apesar das dificuldades que a nossa zona rural oferece quanto a chegada a cada um, determinação é clara. Se tiver uma família só no braço de rio, não importa quanto custe, tem que ir lá nesse braço de rio vacinar essas pessoas. Minha ideia... Qual é a expectativa da prefeitura? Quero chegar a 100% mesmo. Já chegamos outras vezes e a gente tem um prazo até 20 de maio, dado pelo Ministério da Saúde. Nós queremos mostrar que bem antes disso a gente vai conseguir mais uma vez superar os esforços de outros estados, de outras cidades. Gente, olha só quem já está aqui no colinho da vovó Gotinha. É a Safira. A Safira que só tem 7 meses de vida. Papai Augusto e mamãe Raquel já estão aqui e sabem a importância que tem vir aqui para vacinar a Safira. Papai, você conhece bem o que pode causar a gripe H1N1? Sim, senhora, conhecemos sim. Essa gripe veio para dar um alerta ao povo que necessita vacinar seu filho nesse momento que está essa campanha. Não percam. Venham para vacinar seu filho, para imunizar seu filho, para que eles fiquem saudáveis, imunem a esse vírus que está devastando o Brasil. A senhora veio de onde? Que bairro? Vim aqui do Jorge Teixeira mesmo. Quantos anos a senhora tem? 73, vou fazer 73. 73 anos, e o senhor? 79. 79 anos, veio de onde? Aqui mesmo, Jorge Teixeira. Eita, mas tem muita gente aí que veio de outros lugares também, né? Então, olha aqui, nossa amiga. Tudo bem, querida? E aqui é o seguinte, a gente já vai sendo abraçado, já vai sendo agarrado, já vai sendo amassado, né? Porque é assim que é. Esse carinho todo aí, olha, que a gente estende para todos vocês que neste momento nos acompanham aí no Câmera 13, hein? Socorro Sampaio para o Câmera 13. Obrigada, Socorro. Bacana, né? Acabou se tornando um momento de festa para todo mundo. E de fato, né? Você receber uma vacina quando ela está na rede pública, isso não posso deixar de destacar. Aqui no Brasil tem aí o Programa Nacional de Imunização. Isso faz a diferença quando as pessoas podem ter qualidade na sua saúde. Então, bacana mesmo. Ok, gente, já está tudo pronto. A gente vai fazer só o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente já vai bater um papo com o doutor Sidney, com o doutor Rashid e vamos falar sobre Alzheimer. Já, já com você. Já estamos de volta e agora sim para o nosso Alô Doutor. Lembrando que hoje, segunda-feira, a gente já começa falando de saúde porque amanhã, terça-feira, tem futebol na Band. Só teremos 20 minutos de programa. Doutor Sidney, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, já estou me acostumando com a segunda-feira. Parabéns aos vascaínos. É, já falei, já falei dos vascaínos. E eu quero mandar um grande abraço antes de começar o pessoal de Parentis, eu passei esse final de semana em Parentis, a cidade sempre maravilhosa, hospitaleira. E dizer que a gente está sempre... Realmente, nós estamos falando do idoso, das vacinas, e o idoso tem que se cuidar, o Alzheimer é uma demência que pega a população idosa e a gente tem que prevenir e tentar tratar isso porque é uma doença progressiva que não tem cura. Ok, doutor Rachid, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo conosco nesta tarde. Poxa, muito obrigado pelo convite, né? Sempre aceito com o coração aberto mesmo, podendo levar essas informações, né? Para a população em geral, para poder realmente a gente ter uma prevenção aí, né? Uma qualidade de vida bem melhor em relação a alimentos, né? O que a gente puder tirar de dúvida, a gente está aqui. Ok, então vamos começar esse bate-papo falando para você, para entender melhor o que é o Alzheimer. Veja só. Seu Vivaldo tem 83 anos. Desde 2012, convive com o Alzheimer. Quem percebeu a mudança de comportamento foi a mulher, dona Regina, com quem é casado há 56 anos. Ele começou a esquecer as coisas, me dava as coisas, esquecia, falava e esquecia. E aí me despertei para procurar o médico. Hoje, seu Vivaldo só lembra dos fatos mais antigos. A memória recente não tem mais. A doença mudou a rotina de toda a família. A gente evita muito que ele vá na... Atravessa a rua, que ele pegue um ônibus, vá sozinho na rua. A gente evita. A gente sempre deixa ele assim, inferta a gente. Fatores de risco, como diabetes, hipertensão, colaboram para o agravamento da doença. Os sintomas do Alzheimer geralmente aparecem a partir dos 65 anos, quando o paciente entra na fase conhecida como demência. Aí acontece a perda de memória, de capacidade de compreensão e expressão da linguagem. A pessoa fica desorientada e progressivamente perde as funções. Em 5% dos casos, a causa da doença é genética e aparece precocemente. Foi o que aconteceu com a personagem do filme Para Sempre Alice, ganhador do Oscar de Melhor Atriz, pela interpretação de Julianne Moore. Baseado em fatos reais, o longa conta a história de uma professora universitária americana que descobre a doença aos 50 anos, herança genética do pai. Eu tenho doença Alzheimer. Doutor Sidney, então, até acompanhando o que coloca aqui nesta reportagem, essa informação de que o Alzheimer pode ser uma doença genética, eu pensava que isso era mito, mas isso é verdade? É verdade, é aproximadamente, como foi falado, 5 a 8% da população. Então, aquela pessoa que teve Alzheimer na família tem que começar a observar alguns sinais precoces, como déficit de atenção, você coloca a chave no local e não sabe onde colocou, você começa a repetir algumas vezes. Então, tem essa tendência genética e uma coisa, Conceição. Na história familiar, ela começa a se manifestar mais precoce. Então, como assim, o Alzheimer se manifesta em torno a partir dos 60 anos, a ação genética faz com que a manifestação dos sintomas seja mais precoce. E é interessante você olhar, porque quanto mais precoce a manifestação dos sintomas, você tem como tratar e ter uns resultados tentando fazer com que essa progressão seja mais lenta. Agora, a gente já já vai às ruas e vai falar sobre os alimentos. Inclusive, o doutor Rashid vai nos ensinar aqui uma dieta para quem tem Alzheimer. Eu acho isso bem fundamental, porque os alimentos, doutor Rashid, têm essa importância na vida de qualquer ser humano. Certo. A gente consegue realmente prevenir muitas doenças através de alimento, que é bem mais fácil. Mas tem esse grupo, digamos assim, que tem que ter uma atenção maior com as pessoas que têm o mal de Alzheimer. Não é qualquer tipo de alimento, não é a consistência. Então, a gente tem que ter um cuidado também para eles. Agora, doutor Sidney, quando eu pego um espelho e me olho, eu vejo a minha imagem refletida nesse espelho. E a gente vê aí, nas últimas três décadas, muitas pesquisas sendo feitas, para entender melhor a demência. E o Alzheimer como uma demência. O que acontece? Nós já temos como comprovar o que acontece com o cérebro de alguém que está com Alzheimer? Se ao se ver no espelho, a sua imagem que está refletida, a pessoa tem essa sensação de que é uma outra pessoa que está ali? Não, no Alzheimer, na verdade, já tem comprovado as ações do cérebro, as lesões cerebrais que acontecem. Inclusive, no histórico da doença de Alzheimer, quando ele foi descoberto na primeira vez, em 1906, pela loja de Alzheimer, ele estudou uma paciente que teve Alzheimer há 51 anos. E ela morreu há 55. A partir daí, ele estudou o cérebro dela, e identificou algumas reações locais no exame macroscópico. E hoje, nós conseguimos fazer isso nos exames de ressonância, nos exames de imagem, em áreas de envelhecimento do cérebro. Então, do que você está falando? A pessoa se olha no espelho, numa fase inicial do Alzheimer, ele manifesta esquecimento de coisas precoces, de coisas em que ele vive há pouco tempo, e ele começa a misturar com o passado. Inclusive, até colocando no seu dia a dia, fatos de pessoas que já faleceram. Então, a primeira coisa que a gente tem, é essa perda da continuidade da memória recente. Numa fase mais avançada, ele não se reconhece, porque ele não se vê como ele está hoje. A imagem que ele tem dele, é a imagem do passado, é a imagem do antigo. Então, vai vendo a perda dessa memória recente. É isso que caracteriza a doença. E, doutor Rashid, como que os alimentos podem ajudar? A gente tem uma imagem aí do cérebro, é muito bem o que colocou aqui o doutor Sidney Chalube, quando um lado, está aí, doutor Sidney, nós temos aí um cérebro saudável e um outro, uma outra parte do cérebro já com Alzheimer. Vai tendo atrofia, isso. O cérebro do idoso, ele vai fazendo atrofia, porque as células nervosas, ela tem a característica de ela não se regenerar. Uma vez morta a célula, ela não se recompõe, ela não se regenera. E isso é uma da característica progressiva da doença. Então, você vê que assim, os sucos, os giros, é muito mais fácil você ver o cérebro menor. É bem nítido isto aí, porque é parte do processo de envelhecimento e de morte de células nervosas. E, doutor Rashid, como que os alimentos entram nesse processo? Quais são os alimentos que podem ajudar a uma pessoa que tem Alzheimer, ter uma qualidade melhor de vida? Certo. Como o doutor Sidney falou, realmente, essa célula, depois que ela morre, ela não consegue ter uma nova vida. Então, através da alimentação, aqueles alimentos que são fontes de vitamina C, então vem a laranja, o limão, a própria acerola daqui da região, e os alimentos que são antioxidantes, eles também vão estar ajudando na prevenção da morte dessa célula. Então, de certa forma, eles vão criar um mecanismo, quimicamente falando, que vão justamente evitar essa morte celular. Então, um cérebro mais oxigenado, um cérebro mais nutrido, é difícil da gente estar contraindo, adquirindo mal de Alzheimer. A gente está aqui com uma imagem, na tela da Band, do araçaboi, que é uma fruta bem típica nossa aqui. Também tem, exerce algum tipo de influência para quem tem Alzheimer? Certo. Por ser uma fruta com bastante teor de vitamina C, então ela vai justamente prevenir esse mal de Alzheimer com essa ação antioxidante que ela tem, e principalmente por ajudar a aumentar, digamos assim, a imunidade do indivíduo que já está cometido com a doença. Ok, a gente vai às ruas agora tirar dúvidas aí dos nossos telespectadores, e quero lembrar que o nosso WhatsApp está à sua inteira disposição, manda a sua pergunta para a gente poder tirar as dúvidas aqui em nossos estúdios. Vamos então às ruas? Vamos às ruas de Manaus. Doutor, meu nome é Conceição, eu quero saber o que causa essa doença de Alzheimer. Olha, as causas do Alzheimer hoje não estão estabelecidas. Ela é uma doença progressiva de envelhecimento do cérebro. Nós não conseguimos identificar um fator específico. Sabemos sim que existe uma predisposição genética pequena, mas saber o fator específico disso, o que nós sabemos é, se você exercitar muito a memória, tiver uma dieta saudável, e isso tende a ser mais lento. Ok. Tem aqui o Lucas Moreira, do Bairro da Paz, faz a pergunta, doutor, qual a importância da atividade física no tratamento? O paciente com Alzheimer, ele vai perdendo as atividades condições, vai perdendo os movimentos. Então, o exercício, a atividade física, ajuda a prevenir as sequelas, que as pessoas, ela vai ter movimentos incoordenados. Então, não só o Alzheimer, mas todas as pessoas com envelhecimento, tem que estar fortalecendo a musculatura, e isso é importante em toda a fase da vida. A atividade física e uma boa alimentação, tem dicas aí chegando também. O Buriti, tem uma imagem do Buriti aqui, gente, uma fruta, né, um fruto nosso aqui também, que coisa boa, que a gente pode estar mostrando frutos aqui, bem amazônicos, e com uma influência importante sobre quem tem...